Olá, pessoal! Sejam bem-vindos no canal Pensando as Escrituras. No vídeo de hoje, nós veremos a sétima letra do alfabeto hebraico, que é a letra Zayn, essa que vocês estão vendo. Perceba que não é difícil desenhar a letra Zayn. Como que nós faremos? Iniciando sempre na parte superior, vocês vão desenhar um tio, aquela cobrinha que vai na palavra feijão, João, interrogação, etc. Vocês vão desenhar essa cobrinha na parte superior aqui. Depois, começando aqui do meio, vocês vão descer na vertical, mas dessa vez vocês não vão desenhar uma linha reta. Vocês vão desenhar algo mais encurvado. Então, começando aqui do meio, vocês fazem uma leve curvatura para a esquerda, volta aqui para o meio e termina na base da letra, na linha de baixo. Então, recapitulando, aqui em cima vocês desenham o tio, volta, começando do meio, uma leve curvatura para a esquerda, volta para o meio e termina na base, na linha de baixo. Em hebraico, pessoal, a letra Zayn significa podão. E como toda letra, há um correspondente numérico. Zayn, podão, Zayn, número 7. Quando nós transliteramos para a língua portuguesa essa letra, nós temos o equivalente à letra Z, Z de zebra. Então, Zayn, podão, Zayn, número 7, e equivale à letra Z no alfabeto português. Agora, vejamos algumas palavras que aparecem à letra Zayn. A primeira delas é a palavra ZAMIR, note aqui em vermelho, a letra Zayn, iniciando a palavra com som de Z. Embaixo dela temos o KAMETZ GADOL, que é a vogal longa do hebraico, equivalente ao nosso A. Temos o MEN, no meio da palavra. Embaixo dele, essas duas letras compõem uma vogal longa chamada HIRIK GADOL, equivalente ao nosso I. É uma junção do IOD mais o HIRIK, e terminando a palavra RESH, equivalente ao nosso R de RATO. Então, ZAMIR, que significa cantar. O segundo exemplo é a palavra ZANAK. Mais uma vez o Zayn, iniciando a palavra. KAMETZ GADOL. NUM, que é o N de navio. Aqui o PATÁ, que também equivale ao A em português, só que dessa vez é um A breve, igual na palavra PÁ e SHA. E terminando a palavra, temos a letra KOF, equivalente ao Q de queijo no português. Então, ZANAK, que significa em hebraico saltar ou pular. É também um verbo. E o terceiro e último exemplo, encontra-se na palavra AZAV. Perceba que, iniciando a palavra, temos o AIN, que não possui som, assim como o ALEF, que não possui som. Embaixo dele, temos o KAMETZ GADOL, mais uma vez. No meio da palavra, temos a nossa letra Z, o ZAYN. Embaixo dele, o PATÁ, novamente. E terminando a palavra, temos o VEIT. Lembra que nós vimos essa letrinha já? Quando existe o pontinho dentro, que é o da guixe, tem som de B de bola. Mas, nesse caso, como não tem o pontinho, tem som de V de vaca. Então, AZAV, que significa em hebraico deixar ou abandonar. Então, repetindo aqui a pronúncia, ZAMIR, ZANAK e AZAV. Essa foi a letra ZAYN analisada no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe um comentário aí embaixo e continue ligado na nossa série de estudos sobre o alfabeto hebraico. Deus abençoe a tua vida e até a próxima!